O Clê, hoje tu vai morrer aqui no corredor. Caminhando, Clê, com a mãozinha na cabeça, mãozinha lá na cabeça, Clê, eu vou acompanhar ele homem, estou filmando. Devagar, devagar. Segura, segura, segura! Ei! 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 Ai, 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 ai! Ei! 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 Pega o geló agora, espere a gente tirar. Tira o timoninho agora, Clê, mostra pra nós aí. Caralho! Ei! 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 É tua vida agora ainda, sabe? Ei! 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 O cara tá preparado aí? Aqui ó É que eu vou vir trazendo pra filmar Só na nuca Vamos Azari, vamos Azari Vai voltar, hein? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Obrigado.